Música Estamos aqui com o Francisco G.O.I.L. da Atena. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Mariana. Bacana. Francisco, me explica um pouquinho o que é a Atena. Atena é uma solução para expor os produtos de um e-commerce online nas lojas offline. Ou seja, ele ajuda o e-commerce a fazer vendas nas lojas físicas. Legal. Como que acontece essa integração? Explica um pouquinho para a gente, para a gente entender essa ferramenta que é uma inovação aí no mercado. É uma inovação. Obviamente, por trás dessa solução, para isso ser viável, a gente tem um arcabouço enorme de tecnologias envolvidas, de integrações. Mas a gente resolve tudo isso de uma maneira muito simples. Então, a gente primeiro ajuda esse e-commerce a selecionar lojas que façam sentido para vender o produto dele. Tem que ser lojas que tenham vendedores que saibam vender o produto dele, que estarem familiarizados com o vendedor. Locais de visitação dos clientes dele e assim por diante. A gente ajuda a selecionar as lojas. E depois a gente tem um sistema que, uma vez selecionadas essas lojas, a gente tem um sistema que expõe o catálogo virtual para um vendedor da loja. E aí, esse vendedor da loja faz o pedido e recebe o pagamento. E esse pedido já vai direto ou para a plataforma de e-commerce ou eventualmente direto para o RP desse e-commerce. Para os varejistas online, qual que é o grande benefício dessa solução? O grande benefício é ele expor o seu catálogo, fazer vendas num ambiente onde ainda é feito mais de 90% das vendas no varejo no Brasil. E não é só Brasil, mesmo nos Estados Unidos ainda a proporção é mais ou menos próxima disso. Então, a gente ajuda eles a venderem num lugar onde se executa mais vendas hoje. O e-commerce, por mais que esteja crescendo rápido, ainda não é o meio principal de compra. Então, a gente ajuda ele a vender mais. E ele ajuda também o varejista físico a vender mais produtos, porque ele é uma comissão sobre essa venda. Então, esse é um ganha-ganha. E o cliente final também tem uma boa experiência, porque ele vai numa loja e ele consegue ter a experiência completa. Então, ele vai numa loja de sapato e já sai com o sapato e a meia que vai chegar para ele pelo correio dali a alguns dias. Alguém que vai comprar, vai numa agência de viagem, de turismo, já sai com o chip de dados que vai ser entregue pelo correio para ele, por exemplo. O chip para ele usar na viagem. E ele comprou na agência de turismo que não tinha um estoque ali de chips. Existe um diferencial ali por trás, que vocês estão suprindo uma dor do mercado. Qual seria essa dor? Primeiro, a gente faz a conexão das pontas. Todo mundo quer vender mais, ganhar mais, ter mais margem. Essa é a principal dor de todo mundo. Agora, para executar isso, é muito difícil. Muitas vezes as plataformas legadas, os sistemas de PDV das lojas, os sistemas, as integrações todas não são simples. A gente fez isso de uma forma muito simples. A gente, basicamente, a gente reescreveu. O nosso sistema, numa segunda fase, ele passa a ser utilizado por essa loja, por esse varejista offline, também como sistema dele de venda, o PDV dele. Então, ele faz e ele acha muito mais fácil, porque a gente tem uma solução móvel, ou seja, ele faz no celular dele, que é um ambiente... Muitas vezes, muita gente que vai trabalhar no varejo, se digitalizou através do celular. O cara não sabe ainda usar computador. E os sistemas tradicionais estão no computador. Então, acaba que só pode uma pessoa ser o caixa. O caixa não vende. A gente faz com que todos os vendedores possam se transformar em caixa. Legal. Você comentou comigo também a questão do estoque. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu entendi que isso é um diferencial nesse projeto. Essa é uma coisa muito importante. Eu acabei de falar com uma empresa que está iniciando um projeto online e essa empresa online falou, olha, você tem que separar um estoque só para a venda online. A dificuldade é integrar o estoque da loja com o estoque online. Então, se você é um pequeno comerciante, você tem essa dificuldade. Porque você fez uma venda lá na loja e veio uma venda, você tem uma unidade, ao mesmo tempo pode vir duas vendas. Como a gente tem um único inventário, a gente já dá baixa na venda na loja, na venda do e-commerce. E imediatamente ele já não pode mais vender na loja ou no e-commerce. Então, a gente já faz isso automaticamente. Esse é um grande ponto, é importante para que ele não perca ranking no posicionamento dos marketplaces, porque não conseguiu entregar o produto ou demorou muito para entregar o produto. Quem pode ter essa solução hoje no mercado? Hoje, basicamente qualquer comércio eletrônico, a gente faz uma avaliação técnica se a plataforma que ele está usando é compatível com integrações. Ele pode ser mesmo uma solução super aberta, pode ser que a hospedagem dela não abriu as APIs, por exemplo. Então, a gente faz esse estudo. E no caso dos varejos, basicamente a gente está, hoje o nosso foco é o estado de São Paulo, por questões fiscais. A gente é um RP, a gente emite cupom fiscal, DANF, etc. Nota fiscal eletrônica. Mas hoje o nosso foco é o estado de São Paulo. Entendi. E como que eu contrato essa ferramenta? Como ela é disponível através de senatura? Como que é o modelo dela para quem tiver interesse? Para o e-commerce, a gente cobra uma pequena consultoria, que é para a gente ajudar a achar as lojas. Se não precisar ajudar, já tem as lojas, essa consultoria baixa de custo. E a integração, eventualmente, com o sistema dele. Esse ajuste. E também a capacitação dos vendedores na loja. E produção de algum material de merchandising, um cartaz, alguma coisa para anunciar para os clientes que eles têm, que aquele produto é vendido lá naquela loja também. Então a gente faz tudo isso completo para o dono do curso não ter que se preocupar. A gente entrega o serviço completo. Se ele tiver parte disso, ele pode fazer, a gente não cobra. Já para o comer... E ele, ah, uma vez feito isso, a gente não cobra mais nada de consultoria, a gente cobra só um fee da venda. A gente ganha junto com ele... Na performance da venda. Na performance da venda. E para o comerciante de loja física, se ele quiser evoluir para ter a solução também usando, a gente cobra uma assinatura mensal, como qualquer plataforma de SaaS. Você compra pela internet e paga uma assinatura ali, que varia entre R$ 79 e R$ 299 por mês. Então é barato para uma loja usar. Legal. Tá bom? Tá ótimo, Francisco. Obrigada. Espero que vocês tenham sucesso em toda essa nova solução. Maravilha. E que ela realmente possa atender e desenvolver o mercado como um todo aí. Obrigado, Marina. Obrigado, Gitox. Obrigada.